A Cidade é a maior obra de arte do ser humano. Minha primeira obra projetada com grande repercussão. Com três traços, ele inventou uma imagem fortíssima. Traços muito simples, em que o material é o protagonista, tem obras icônicas na cidade do Rio de Janeiro e que a população em geral não reconhece, não sabe o que é de Marcos Condem. Um dos maiores arquitetos da história, apesar da estatura da sua obra, ele é muito mais do que a obra em si. O Horteiro não estava nem pronto ainda quando a gente começou a construir o monumento. A gente tinha consciência da importância que era aquilo da cidade. Eu pensei, vamos fazer alguma coisa que o monumento não fosse apenas um monumento funerário, mas fosse um monumento em que as pessoas comuns participassem dele, andassem nele, aproveitassem a vista. Me orgulho muito de ter feito isso aos 28, 29 anos de idade. Mais incrível dele ter feito esse projeto pouco depois de formado, muito surpreendente. Ele tem pelo menos duas características que eu acho fundamentais no ser humano. Uma é a integridade moral. Segundo é a generosidade. Marcos Condem é um grande arquiteto, é um grande exemplo para todos nós. Tanto o monumento do Ateu, como aqui o próprio Cartório de Rio. São peças muito trabalhadas, mas muito características do movimento moderno. Tudo o que ele fazia, aquele edifício, aquela edificação, aquele projeto, fazia parte de uma sociedade. É uma lição que serve muito para as novas gerações de arquitetos, que a arquitetura simples pode ser magnífica. Um dos grandes legados dele, ele não fez concessões, ele foi um camarada que nunca se afastou dele mesmo. O Marcos Condem tem esse discurso muito, muito forte, assim, da responsabilidade dos arquitetos de querer resolver os problemas sociais, querer resolver os problemas do mundo, na verdade, através da arquitetura. Condem coloca para nós a dimensão da arquitetura para o povo. Ele é um homem que junta técnica, política e teoria. É uma coisa rara de se ver. Depois eu estou com a possibilidade de fazer um negócio diferente, que propicie melhor ambiente para o povo, para a população, melhor eu vou fazer. Essa alegria do Condem ao falar da obra, ao atender as pessoas, mostra que a arquitetura permeou a sua vida. O Marcos Condem é o nosso avô, né? Muitas das vezes ele representa muito mais que um avô para a gente. Às vezes até um pai. Ele é uma pessoa extraordinária. Ele é uma excelente pessoa, um excelente professor. Viver a sua importância, mas ao mesmo tempo essa importância não transformar quem era o avô dentro de casa, o pai dentro de casa. É como se todas as histórias da nossa infância coubessem de algum jeito na obra dele, né? Acho que ele tem uma coisa que foge um pouco do perfil dos arquitetos. É um jeito pouco auto-celebratório de ser, né? A vida toda dele foi uma dedicação muito mais aos outros e às causas sociais do que praticamente às elites. Muito além da estética, muito além do ego, por trás da arquitetura, acho que para o Condem em primeiro plano está sempre essa questão de transformar para melhor a sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.